Olá para você que está acompanhando o NH Notícias, agente direto do Salão Paroquial de Manuel Ribas. No feed você já viu aí alguns comerciantes na correria para deixar tudo organizado para a primeira feira do comércio de Manuel Ribas que começa na noite desta sexta-feira aqui no Salão Paroquial, com a presença de centenas de comerciantes e empresários. E um deles é que a gente mostrou aí, já viu algumas flores, algum espaço muito bem organizado e bonito. E aqui comigo a Giane, proprietária aí da Morada do Sol Floricultura aqui de Manuel Ribas. Giane, vamos ter a expectativa e o que você trouxe aqui para o evento? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, clientes e amigos, ouvintes do NH Notícias. Nós estamos aqui com o estande da Floricultura, esperando vocês para curtir as nossas promoções. Trouxemos muitas novidades, muitas coisas com preço maravilhoso, especialmente para vocês, clientes. Mudas de orquídea, palenópolis, capuléia, vendóbrio, mudas de gerânio, mudas de rosa, porrações para jardim, plantas ornamentais, pretíferas. Estamos com uma grande variedade de produtos e plantas e toda parte de passos nós temos a nossa floricultura. Ficou uma grande promoção e desconto nessa feira, né? Sim, isso é principalmente. Todos os produtos que estão aqui são com preço especial de feira. Então aproveita a oportunidade. É isso, Giane. Obrigado. A gente mostra mais um pouquinho do que tem aqui no estande da Giane, nesse espaço diversificado para você que ama flores, jardinagem, orquídea, cactos, suculentas. Então vem para cá e aproveita também mudas, frutíferas, como ela também comentou. Então vem com a gente aqui na feira de hoje, aqui junto com a gente no NH Notícias com o jornalista Lucas Herte, onde o nosso compromisso é a informação. E aí 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 E aí